O que foi? O que você viu? Você vai me passar filmagem? Tá, eu vou descer. É que no final dele, ele passa embaixo. Nossa, tudo que eu vou me sujar todo pra descer aí. Vocês viram? Vocês juram que vocês viram alguma coisa aí? Sim, passou lá embaixo. Porque, tipo assim, aqui é o final, tem duas saídas. Que vai embaixo daquele negócio lá e vai embaixo do outro ali, ó. E foi bem no finalzinho ali, ó. Cara, eu tô... Cacete! Para, você desengruda de mim. É um susto, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Fica brincando, porque é sério aí. Toda vez ele se joga em cima de mim. Não é? Não é das palavras daqui, mano. Tem ninguém queira gente aqui, não. Isso aqui é um lugar espírito. Tem algum espírito aqui nesse local? Dê um sinal. Se aqui realmente houve alguma tragédia com o sofrimento, alguma coisa, dê um sinal pra gente. Aonde você tá? Você precisa de ajuda? Eu escutei... Parece que ele deu de dor. Grita de novo, pra gente saber onde você tá. Tá aqui embaixo desse negócio aqui? Foi algum de vocês que apareceu pra nós ali o pé? Vixi, ó. Tentei um rato aqui, ó. Tem um pé de boneco, né? Que que é isso, gente? Ô Berta, vai aqui agora, mano. Agora tá lá. Caraca, pera, pera. Vamos ver. Alguém querendo assustar a gente. Pera, calma. Vamos levar o pé. Calma aí. Quem fez esse barulho? Cadê você? Tá demais esse aqui, velho. Pô. São só amigados aqui, ó. Querendo só ajudar, só. A gente sabe da história desse lugar. Você morreu aqui? Você tá ouvindo gritos aqui. Você acha que morreu lá na rua? Pra saber. Hein? Mostra pra gente onde você está. Vamos embora aqui. Não precisa ter medo. Vamos embora aqui, mano. Ah, eu tô achando que é alguém tirando onda com a nossa cara. Você acha que eu não tô ajudando? Ah, mas... Mas por que eu e o Pinguim viu o barulho lá embaixo, velho? Eu tô achando que é a zoeira dos caras. Naquele cara. Mas será que o motoqueiro deu tempo de ir embora e voltar, velho? Será que ele voltou aqui? Deve ser ele. É o mot... Que susto, velho. É o motoqueiro que tá aqui, né? Tá brincando com a gente? Eu tenho minhas dúvidas. Ô, Dio, o que você acha que é, cara? Não, não é um motoqueiro, mano. Três vozes diferentes da outra, mano. Ô, Rodolfo. Ô, Rodolfo. Hã? Mas tá estranho, velho. Não é pessoa não, velho. Não é pessoa não, velho. Não é voz de pessoa. Não é voz, velho. Por que você não tá vendo nada, velho? Porque você tá escondendo esse voo, velho? É ninja então, hein? São três vozes? Tá. Eu tô achando que é ele que tá aqui e tá tirando onda com a nossa cara. Se for, ele vai levar umas pro lado, porque isso aí não faz não. Mas vocês viram mesmo o pé ali? Sim, lá no finalzão, velho. Vocês viram mesmo o pé ali? Também, Piguim? Tem coisa passada lá no finalzão. Porque é... É... A entrada ali... Será que não é cachorro, não? Ah, faz cachorro que tem a vida aqui. Já tinha lá sido já. Faz cachorro tá latindo já, velho. Ó, tem uma cunhé ali, ó. Pô, você viu isso aqui? O quê? Foi. Acho que não é na parede. Eu queria escrever alguma coisa, parece um sinal de... Mano, eu tô ficando... Não, eu vou embora. Eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer aqui. Quando começa, fica esquisito assim, cara. Ó, eu não consigo ver, é assim... Ó. Coisa física. A gente não conseguiu ver nada, nada físico. Só grito. E esse negócio no final do túnel? Gemido. Ficar junto ainda. Você já tava tombado? Hum... Não tinha cadeira aqui, ó. Tinha cadeira no começo? Ô, Pia, peraí. Não, não é possível. Não vai ter cadeira aqui. Não, não é possível. A cadeira tava aqui em cima. Aonde? Ela tava aqui em cima, a cadeira. Eu filmei. Eu filmei a cadeira aqui em cima. Tá, foi você que tirou, então. Eu nem vim aqui. Ah, Filmin. Para de graça, velho. Eu sei lá, de lá... Eu mirei pra cá. Ó a cadeira ali em cima. Mas não tem cadeira lá. Ela tava aqui em cima. Tem alguém querendo assustar a gente. Para, velho. Isso aí não tem graça não, velho. Quem tá aí? Chega alguém e aparece. Não, não, não. Eu tô com ferrão aqui. Sim, sim, sim. O ferrão é a beia agora? Sim. Se eu pegar, não é dele. O pinguim tá ferrado aqui em. Tem mais coisa de roubar? Tem? Tem. Vem, vem aqui. Vem sozinho não, Filmin. Perigoso pra lá. Cacete. Eu comentei a gravação. Eu tô falando. Aqui, ó. Onde... Onde acendia o fogo aqui, ó. Eu vou querer ver a sua foto. Olha o vento, velho. Tá ficando forte, hein. Tem quatro. Ô, já analisei? Tem muita saída, velho. Não, nós não vamos embora daqui. Na realidade, eu tô com medo, cara. Já faz tempo que nós não estamos com medo, cara. Lidar com... Lidar com o espírito. E nós não trouxemos água bem, nós não trouxemos nada. Não. A gente tá com esse defeito de vir totalmente despreparado. Que que foi? Que isso, velho? Que que cê... Eu juro que eu vi alguém ali. Ali aonde? Dentro desse buraco. Tem alguém aqui? Daqui dentro, ó. Eu juro que... Ó, para de brincadeira que agora, agora eu tô falando sério. Ei. Não, não. Não, não. Certo. Cês tão fazendo zoeira, né? Que zoeira? Você viu que eu vim aqui? Não, ó. Eu vou até parar de gravar, mano. Eu tô achando... Ó, não tô brincando. Eu tirei a câmera aqui, gente. Sério, vocês tão zoando, né, velho? Eu não tô zoando, não, não. Hã? Não tô zoando, não. Cês trouxeram alguém, velho. Fazer alguém que trouxeram pra gente. Eu não trouxe ninguém, mano. É verdade, pra ficar tranquilo. Olha o tanto de gente. Olha o tanto de caminhão aqui na vez de Londrina. Onde nós tá? Nós andamos 300 e poucos quilômetros. Tá estranho demais, velho. Isso aqui é coisa séria. Tocque de bola, tocque de bola. Tocque de bola, tocque de bola. Tá vendo? Tá vendo? Tô vendo? Tava mexendo, cê viu? Tô mexendo lá fora, velho. Manda ventilar já. É o vento. É vento, mano. Eu tô falando. Tem alguém querendo assustar a gente. Não, não sei nada. Ó, tem uma outra casa ali. Eu achei que fosse nóis. Nem ia haver essa outra casa. Vamos embora então? Porque o que eu vi aqui, mano. Tá parado bem aqui, ó. Eu não sei como é a história, velho. Eu não sei como é a história, velho. Eu não sei como é a história. Eu não sei como é a história, velho. Eu não sei como é a história. Vou voltar. Não tem como meter ele aqui não. Eu vi com o meu olho. Eu vi o meu olho aqui. É. Mas vocês não trouxeram ninguém? Trouxe você e eu aqui, seu nojento. Não, mas eu que vim aqui sozinho. Não tem como eu armar pra vocês. Mano, eu tô mais assustado que você. Pega nessa gravação. Se alguém vier na minha filmagem aí, vai ter que falar pra nós, porque tá zoado. Cê mancaram. Cês tava aí na máquina. Essa cadeira tá assim. Tá, então vamos parar de falar do arote. Vamos embora. O que foi, mano? O que foi? Tô escutando barulho de ando, de passos andando na terra aqui, ó. Muito firme, velho. Quem tá aí? Opa, opa. O que é isso? Tô vendo um bagulhinho aí, ó. Calma, tá lá. Deixa eu testar a casa do carro. Tem alguém aqui? O maldito parou, velho. É, os gritos parou. É, os gritos parou. Ó. Passou um negócio aqui perninho agora. Calma aí. Oi. Oi. É alguém atrás do carro. Atrás do carro. Tem alguém aqui. Tá, você tá vendo a bobinha. Isso que eu tô vendo. Você tá vendo coisa... É mentira. Não tá vendo nada. É meu carro, mano. Eu vou tentar... Última chamada com espírito. Se aparecer alguma coisa... Ah, velho. Mas eu falo pra você. Fala. Mas aquele grito parou, velho. Não. Isso, viado. O que que isso, gente? O que isso, gente? O que isso? Ai, cacete Quem tá aí? Se tiver alguém aí, grita de novo Se tiver alguma coisa aqui, então grita de novo Se quer, ajuda, grita de novo Cara, eu sei os ouvir também Eu sou, tem? Tá alto Tem um pedido de voodoo aqui É coisa da nossa cabeça Ah, impossível, mano Não sei, mas essa câmera pegou, fi Essa voz de grito Não, eu acho que é mentira, mano É coisa, é alguém zoando nós Você quer nossa ajuda? Aparece pra nós Se você morreu nesse local aqui, quer enxergar a luz? Não, tem nada, não Nada? Mas você não tem nada Eu vi alguém ali Eu vi, eu vi Alguém passou com o corpo queimado Alguém passou com o corpo queimado, sei lá, que isso desia, tudo de preto Eu não vi nada, mano Eu vi vocês correndo Eu não volto lá não, velho Você viu? Eu vi Tudo queimado Eu vi Eu vi alguma coisa ali Vocês viu? Eu não vi, mano Vocês viram, né, Waldir? Vocês viram, né, Waldir? Você viu, né, Waldir? Não, você... Passou, velho Não, a minha cara, velho, a minha cara, velho Passou assim, ó Tinha o corpo queimado, enfim Abre, abre esse cara, vambora Abre logo Eu vou abrir Abre logo Deixa, acolha lá dentro Lá dentro da onde? Lá dentro da casa Larga de ser tonto, abre logo isso aqui Lá dentro da casa Você vai buscar Droga!